Estamos de volta para mais um podcast eleições dois mil e vinte e quatro, os caminhos da política, no consórcio de mídias do portal Meon, que tem sede em São José dos Campos, o T7 News, com sede em Taubaté, com apoio da Comevap. E hoje eu recebo o prefeito de Taubaté, José Saldi, candidato à reeleição. Já passou pela convenção do partido, o nome dele tá confirmado como candidato do progressista. Tudo bem, Saldi, prazer em tê-lo aqui no portal Meon. Prazer é todo nosso, né, Reinaldo? De longa data já conheço, já passou bastante por Taubaté e conhece muito bem aquelas cidades, vai dar uma prosa muito boa aqui. Legal, já aconteceu a convenção, então o nome tá confirmado como candidato à reeleição, isso. Exatamente. Nós temos que ir pra mostrar a verdade de todo, de tudo aquilo que foi colocado como fake, né? Que eu não fiz nada e a gente tem que mostrar o que a gente fez, não tem a dúvida nenhuma. Nessa convenção foi definida a Hanna Kozlowski como vice, é uma jovem vinte e quatro anos de idade. A atleta, né? Bem, bem nessa linha de, de me empurrar, né? Porque a gente sabe muito, mas eu tô sessenta e um anos, hoje nasceu o primeiro, mais um netinho, meu sétimo, o sétimo neto. Olha. E essa juventude, eu, eu e Reinaldo, eu sou físico, né? De formação e a gente sabe que a física quântica é isso, né? É uma energia ali que são trocadas, né? E a gente precisa disso, essa energia nova dela revigora a gente, né? Não é de, de, da gente tá, tem que, mas ela revigora, ela me dá mais, é, vontade de rir porque ela vai colocando uma energia que é completamente, e de competidora ainda, que é mais, né? Porque a atleta é competidora. Compete. Então pra mim tá, putz, uma escolha muito legal, gostei muito dela, eu tenho certeza que a gente vai, é, se entrosar bem, eu vou ensinar bastante coisa pra ela, ela vai me ensinar a não beber, a não beber coca-cola, beber água, com certeza beber, comer verdura. Umas, umas regras mais saudáveis. É, eu já tô olhando pro céu aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Saúde e saudável, né? Ela vai, né? Fazer um trocadilho aí. Bom, eh, nós estamos aí praticamente dois meses das eleições, tem também o quadro de vereadores, né? Também já os nomes foram confirmados em convenção, é isso, né? Isso. Já tá tudo, tudo certinho, progressistas, vocês, é uma chapa pura? Uma chapa pura, uma chapa boa, né? Nós estamos com uma chapa ali, é uma das melhores, nós fizemos o PRD também, a chapa do PRD foi formada por nós. É, aí lá por cima, tiraram o partido nosso, né? É como, eh, se faz. Então, Valdemar foi lá por cima, conversou com o presidente nacional do PRD e levou o PRD nosso. Mas, assim, mesmo, nada me abala dentro desse processo, porque a gente teve em dois mil e dezesseis com um partido só, que era o MDB. E mais uns partidinhos pequenos, muito pequenos, mas pra ter número de de vereadores. Agora, mais experiente, né? Com, com muito que nós fizemos, então fica muito mais fácil cê tá com um partido mesmo, mas, mas tem o que mostrar. Bom, o Saúde foi candidato em dois mil e dezesseis, a prefeitura eh chegou até aí pro segundo turno e depois não teve o segundo turno por questão na na justiça eleitoral, né? E e depois em dois mil e vinte foi pro segundo turno, foi o mais votado no primeiro e depois confirmou a eleição no segundo turno. Eh você conseguiu realizar aquilo que você tinha em mente, né? Não sei se você tem a porcentagem do que você conseguiu fazer durante esses três anos e oito meses quase. Daquilo que eu registrei no meu cartório eleitoral, nós cumprimos noventa e um por cento. Isso com pandemia, isso com uma dívida absurda que foi deixado, né? Coisa pra ninguém andar. E eu e a gente conseguir atingir noventa e um por cento é um feito. Eh e é isso que a gente tá colocando, quer dizer, é um feito que eu tenho que mostrar. Eh muito se fala de eh mato ou ou iluminação ou agamute, mas isso não tava no meu escopo e é são os é os desprazeres do dia a dia, né? Aquilo que não era pra acontecer e aconteceu. Então pra mim foi uma vitória esses três anos e meia, ainda falta algum ainda pra pra terminar o mandato e com certeza eu chego mais do que isso. São coisas eh pequenas que nós temos que ajeitar só acertar pra pra atender. Tem coisas que não dá, não vai dar mesmo, mas eh eh sem dúvida nenhuma eh nós a fizemos muito pelo aquilo que a gente eh se propôs a fazer. Uma das coisas que que mais se comenta, né? E vai ser eu acredito o tema principal dessa campanha que é a questão financeira do município, né? Como você pegou e como está a situação desse momento? Conversando com os demais candidatos, o salde dos seis candidatos é o quinto que nós eh estamos entrevistando, infelizmente um candidato não confirmou a a presença aqui no meão, mas os outros quatro que tiveram comigo, salde, falaram praticamente a mesma coisa, se eleito vão sanear, vão enxugar a máquina, vão negociar a dívida, vão rever contratos e isso você já está fazendo porque na sua rede social em um dos vídeos você diz que a cidade, as finanças, ela está, a finança tá sadia. Como é que tá a situação neste momento? É, vai ter que mudar esse discurso, né? Porque eh nós recebemos com duzentos e vinte, duzentos e trinta e seis milhões de restos a pagar, que foi que ele ele cancelou todas as notas fiscais de outubro até dezembro, deu duzentos e trinta e seis milhões que ele não pagou. Então restos a pagar é coisa que a prefeitura precisa pagar de contrato que já estava feito ali. Duzentos e trinta e seis. Tá. Daí você pega eh mais quase quatrocentos milhões de carnezinhos. Carnê. curto e médio prazo e longo prazo. Aí você pega ainda dois mil e vinte e dois a a começa as parcelas do CAF, que é o empréstimo que ele fez. Tudo isso que eu tô falando pra você é sem CAF. desses seiscentos milhões que a gente pegou eh assim de pronta eh eu eu já estou em noventa e cinco por cento pra pago. Dos seiscentos milhões noventa e cinco por cento pagou. Então tudo aquilo que eu tinha de atraso. O que vai ter que renegociar e é lógico é a dívida feita com um banco eh na Venezuela. É Reinaldo é e e é simples né? É eu tô acompanhando eh o que a população faz quando tá com dívida. A população quando faz quando tá com dívida, cê paga fornecedor, cê paga a padaria, cê paga a loja de roupa, cê paga mais, cê deixa o que? Cê deixa banco pro último. Porque o banco não vai quebrar. E é o que eu tô fazendo, tô deixando o banco por último. O restante tá tudo dentro do e eu e eu tenho não não tenho dúvida nenhuma, dois mil e vinte e seis ele paga esse CAF. Porque só com o carro voador a gente sobe o PIB hoje de catorze ponto sete bilhão pra setenta e quatro bilhões. Então eh é coisa do outro mundo. Olha e é importante. Por que que também veio tão difícil? Dois eh dos oito anos últimos eh eh do ex-prefeito que não veio aqui né? Ele podia vir pra 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 informar isso. Os oito anos dele ele perdeu Reinaldo eh dezessete mil empregos com carteira assinada. Em oito anos. Em oito anos. Mais do que isso. O PIB desses oito anos em Jacareí foi de sessenta e oito por cento. O PIB eh o a diferença do PIB em Jacareí foi sessenta e oito. A diferença do PIB em Pindamonhangaba foi cinquenta e cinquenta e sete por cento. Em Taubaté. Um e meio por cento. Qual o motivo? Desemprego, não sabe trabalhar, é uma pessoa que eh não não procurou dar documentos pra pra as indústrias, as indústrias não querem investir. Eu tô entregando todos os documentos das indústrias. Já entreguei em dois distritos, tô entregando agora o terceiro e quarto, não na um, não na dois. Como que uma gestampe vem pra Taubaté e ela fica sem documento, ela não consegue pegar dinheiro do BNDES, ela não consegue que a empresa, a a a a a Mundial mande recurso pra cá porque tem medo, vai pôr dinheiro aonde? Você não sabe nem se é seu. E na sua gestão você conseguiu atrair. Já tô resolvendo isso. Empregos inclusive. Emprego, doze mil e quinhentos empregos. Nesses três anos. No primeiro ano nosso, dois mil e vinte e um, pandemia tava gigante, concorda? Sim. Ford foi embora. Na minha já questão. A Ford foi embora. LG. LG. E eu fiz oito por cento de PIB. Conseguiu atrair empresa? Oito por cento PIB subiu. Com tudo parado. Mas fomos pra cima. Eu fui conversar tete a tete com todos os empresários e industriais. Meu, vem comigo que eu vou dar, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E isso mudou. E emprego em cima de emprego. Mas mudando o emprego já com... Porque o que o que é normal em Taubaté? Você deixa a dívida, não desse tamanho, você deixa uma dívida e o próximo prefeito fica pagando a dívida. Daí ele entra como o cara que fez tudo. Isso em dois mil e vinte e um já soltou na rede lá que eu sou o pior prefeito da história de Taubaté. Por quê? Porque ele sabia que eu tava com um monte de dívida e isso tinha que espalhar e cada vez que eu ia falando não pra alguma coisa que eu não podia porque não tinha... Eu não tinha um cobertor curto, cara. Eu tinha um fio curto, hein? Era um fio. Tampava lá, eu tampava aqui. Mas sou um empresário. Um empresário que a gente consegue trabalhar e e e mudar todo o dia a dia daquilo. Então, eh um exemplo. Eu troquei a cesta básica, a gente mandava oito milhões pra Piracicaba, ficou na na cidade. Comprava a cesta básica de uma empresa de Piracicaba. É, de outra cidade. E aí, eh vinha pra cá, eh eh o cartão cesta básica. O cartão cesta básica, eh todas a os supermercados fechando, pandemia. Todos fechando, eu fui lá, eh troquei o a cesta básica pelo cartão e eu e pedi pra que a pessoa que que ganhou a a licitação eh cadastrasse só os supermercados eh nos bairros. Não cadastrasse os grandes. Porque se você cadastra os grandes eh o dinheiro vai ficando ali. Eh quer dizer, não vai ficando em Taubaté. Você consegue segurar o supermercado de bairro. Isso. Até porque ainda o período era de de pandemia, né? E e duas 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 ou três semanas depois que eu fiz eh que começou a funcionar o o aliás um mês e duas semanas depois um empresário dono do supermercado foi lá no gabinete e falou o seguinte saúde eu tava com o meu faturamento caindo dois mil reais por mês. Chegou a nove. Eu já tinha falado com a minha esposa. Se mais um mês fizer sete eu vou fechar. Aí você trocou o cartão. Quando você trocou o cartão eu subi pra quarenta e dois, contratei mais duas pessoas. Nuda. Né? E e o próprio munícipe eh com o cartão ele pode comprar o que ele quiser não dentro daquilo que tinha na cesta básica? Como é que funciona? Exatamente. Que é outra coisa. Que é uma liberdade pra era uma loucura. Tá. Você manda açúcar pra uma família de diabéticos aí. Como é que você faz? Você acha que ele não come o açúcar? Vai comer. Porque ele não tem dinheiro pra comprar. Não tem outra coisa pra comprar. Vai comprar. Ele vai comer a farinha do jeito que tiver lá e quer a farinha e pronto. É a farinha que eu tô dando. Então isso pra mim não é dignidade. Agora ele tem o que comprar. E eu eu tava lá na quinta das frutas com estouril lá embaixo depois do do São Gonçalo quando encontrei uma família lá que ela tava com uma escova de dente por família. Você imagina com quatro filhos eh o primeiro e tudo indo pra escola. Eh escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes com a mesma escova, uma escova, termina, entrega pra outra, escova, termina. Na cesta básica aí é uma escova. Isso. Não vi escova nenhuma tinha. Não vem escova de dente. Não vem absorvente pra menina. Com o cartão cê dá dignidade pra pessoa comprar a sua escova de dente. Comprar o seu absorvente pra 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 sua filha. Isso muda a história. Além disso fomos pra sopas. Nós nós entregamos mais novecentos mil porções de sopa. A sopa é só entregar sopa? Cês me conhece. Não. É colocar um um caminhão ou uma unidade móvel do Césio atrás. Dá curso pra essas pessoas a partir desse curso pra essas pessoas em parceria com o Césio. Nem tava. A coisa foi quase gratuita pelo Césio. Eh com essa parceria com eles eh dava curso pra eles. Eles que estavam na fila pra pegar o seu a sua sopa hoje tão vendendo seus bolinhos lá no Mercatal. Aproveitou pra fazer o curso. Faz o curso já é vendedor já é um empreendedor. Hoje Saúde, você há de concordar comigo não só Tabaté, mas várias cidades da região com muitas pessoas em situação de rua, né? Tabaté você passa no semáforo ou ou vendendo uma bala ou pedindo dinheiro, passa a noite em alguns locais, pessoas dormindo, ali na região da Praça da Eletro, né? O Pão de Açúcar teve que fechar ali pra eh a a universidade, né? Que é a dona do espaço, enfim, pra que as pessoas não tivessem acesso pra dormir ali debaixo da marquise. Como é que você analisa essa situação já que você teve essa preocupação com a distribuição das sopas? As sopas vão pras famílias. Tá. Não é pra esse pessoal, né? É, eu não entrego pra essas pessoas. É isso, a sopa vai pras comunidades, a associação de moradores lá que conhece os moradores e entrega pra família. Tá, entendi. Completamente diferente. Não é esse esse tipo de público. Tá. Não faço isso. Mas é importante o trabalho que a gente fez. Eh nós já mandamos pra suas casas mais novecentos eh pessoas eh em situação de rua. Novecentas pessoas em situação de rua. Novecentos pras casas. E não é por no carro dando chutando e não. É a família esperando, a gente põe no carro, leva, entrega na mão da família, dá um banho, tudo bonitinho e entrega. Novecentos. Tem lá em Tabaté ainda quatrocentos. Desses quatrocentos, cento e cinquenta ainda a gente tem que ir alterando. Isso é muito eh eh eu tô falando esses números num número que eu peguei numa foto que eu tirei lá atrás, tá? Sim, sim. Não sei o dia de hoje porque que isso aí muda muito. Pode ser menos, pode ser um pouco mais, mas é é pra você ter uma ideia. Quatrocentos ainda estão lá nas ruas. Dos quatrocentos, cento e cinquenta nós temos que mandar ainda pra suas casas, mas duzentos e cinquenta são filhos nossos. São pessoas de Tabaté mesmo? Duzentos e cinquenta são filhos de Tabaté. E que muitos ainda de empresários com dinheiro que não aguentam seus filhos na droga e põe na rua. nós temos que atender e e essas pessoas, nós temos que tentar, ele o pai não aguenta e a gente vem pra gente, mas a gente tenta. Esses dias eu tava lá no saindo da da missa das vinte horas lá do do São José Operário, quando eu tava saindo, eh eu entrei no carro, meu carro tava parado do outro lado da avenida, quando eu entrei no carro vem um cidadão de rua, vinha vindo lá do da rodoviária, ele falou, ô saúde, minha família inteira votou em você. É morador, tem título, tem título. Tanto que eu peguei o número do telefone dele e fui na casa dele depois pra gente ver o que que tava acontecendo. Ah, na casa dele é onde ele estava morando, que já não tava na família. Então, são coisas que eu eu me dediquei, eu eu vim pra cuidar de pessoas. Se eu não viesse pra cuidar de pessoas, eu tava longe. É isso que que te motiva a buscar a reeleição? Sem dúvida. Porque você tá sendo uma grande vidraça nessa nessa nesse período e na campanha também, né? Vai ser, vai ser. E como é que você vai lidar com isso? Mas eu tenho números, né? E aí vai fazer o que? Olha, primeiro que a gente coloca aqui na mesa, né? Vamos colocar os outros aí. Quem desse grupo não é político? Que não vive da política ou que não queira ir na política? E eu sou empresário. Se eu também, a minha empresa tá rodando, a minha família tá rodando e eu não tenho problema nenhum. O restante tá tudo dentro dessa dessa vibe de política. E eu não eu não sou assim. E eu como eu não sou assim, eu eu fui penalizado pelas minhas atitudes como empresário. Porque o empresário, ele ele deixa na mão do gerente e ele não cobra é outra coisa senão o resultado do cara. Eu não cobro que ele não vá pra rede e falar assim, nós fizermos e tal e ele apareça na rede. O o político é não, ele traz o cara aqui falando, eu vou dar esse anúncio. Que eu fiz a reforma na escola, que eu fiz, entreguei a cesta, que não, no nosso caso, o gerente foi. Por isso que eu atingi noventa e um por cento do meu plano de governo. Porque eles resolveram, eles trouxeram os resultados com aquilo que eu que eu precisava. E a prefeitura é um dos maiores empregadores, né? Maior. Como que você trabalha com o servidor? Como é que? Então. E ele sim em relação a você também, né? Eu vou passar um detalhe ainda. Por exemplo, dentro dessa linha de política, eh eu entreguei três mil e oitocentas escrituras, certo? Das casinhas. Gente com cinquenta e três anos esperando a escritura. Reinaldo, se eu se eu fosse político, eu ia trazer todas as escrituras agora, marcava um dia lá no no Joaquinzão, punha todo mundo lá espalhado. Vem cá, recebeu fulano e tal. Vem cá, recebeu fulano e tal. Eu comecei a entregar em dois mil e vinte e um. Faria o marketing da... É, isso é, é o político. Eu não. Eu entrego na dia, porque eu precisava gerar emprego. E quando eu entrego a escritura, automaticamente ele começa a fazer a sua reforminha. Quando ele começa a fazer a sua reforminha, ele vai comprar areia, pedra, cimento, bloco, vai começar a comprar do... E eu precisava gerar mais emprego. Não é hora de você fazer política, é hora de você atentar. Com relação aos servidores, a o meu eh a maior empresa, você já falou, é em número de funcionários, é a prefeitura. Todas indo, fora indo embora e etc. Era era determinado que ele achou que eu ia ficar pagando eh só as dívidas. Falei, não. Eu vou pôr dinheiro na economia através dos meus servidores. Aumentei a folha de pagamento de em catorze milhões mês. Catorze milhões mês injetado na economia de Itaubaté. Subiu o nosso orçamento de um perto de um bi pra um bi seiscentos, um bi quinhentos. Na hora. Porque cê põe dinheiro, cê retorna. E é fácil dizer. Se eu dou, deixo um real na sua mão, cê vai na na padaria, quando cê passa o cartão, imposto que cai. Cadê? O dinheiro saiu da prefeitura e voltou pra prefeitura. Voltou sete vezes mais. Sete vezes mais. E aí eu consegui pagar as contas. Por isso que eu consegui pagar as contas. Por isso que eu cheguei nos noventa e cinco por cento. Eu paguei a conta entregando produto pra pra comunidade porque eu tenho justo noventa e um por cento do meu plano de governo. Então não pode dizer que eu não fiz porque tem noventa e um por cento do meu plano de governo foi executado. Não pode dizer eh que a gente não aumentou o nosso orçamento. E não pode dizer que eu não paguei as dívidas. Então fica tudo inconsistente. E é é simples. É só ir lá. Eh o que eu tô falando pra você eh as dívidas elas tão marcadas no tribunal de contas nessa última prestação de contas do do ex-prefeito que também é uma outra loucura. Depois a culpa na na pandemia ano de pandemia. Eu pergunto pra você a pandemia só foi em Taubaté? Não teve pandemia em São José, Pinda, Tremembé, Caçapava e lá todos aprovaram a dele não é a culpa da pandemia. E mais dois mil e vinte e uma pandemia não foi muito maior do que dois mil e vinte? Foi. Pode pegar os jornais, todos dizem que foi maior. E a minha foi aprovada. Então, ué, ou ele é pior que todos os prefeitos ou ele é pior que eu? Então, essa comparação tem que ir pra frente. Eu tenho que mostrar pra ele que ou pra população, ó, não é assim. Tem muito fake dentro dessa história e a gente tem que ir lá e apurar, né? O número de empregos tá lá no Caged, é só entrar no Caged e fazer a média, tá lá, tá escrito. Em dois mil e vinte e um nós nós fomos a segunda cidade que mais salvou vidas no covid. Porque eu tava dando alimentação. Porque a cesta já tava indo pra você comprar os seus produtos de higiene pessoal. E aí, cê começa a mudar as coisas. Cê começa a revivirar tudo. A gente falou sobre a questão do servidor, cê teve que fazer uma reforma administrativa também, né? Lógico, tinha. Inclusive, secretários foram mudados. Durante esse período, Saldi, algumas pessoas que a gente imaginava, pô, é fiel ao Saldi. Essas pessoas não estão mais com o Saldi. O que aconteceu no meio do caminho, inclusive com alguns secretários que acabaram deixando o governo? Uma infelicidade, né? As pessoas pensarem assim, cê viu? Não mexa no meu. Uma coisa meio, sabe? Não é assim, né? A gente tem que mexer. Tem que mexer. Não adianta não mexer. As coisas funcionam dessa forma. O empresário, não vai dando certo alguma coisa, ele vai mudando. Ele vai alterando. Ele vai alterando. É o jeito. Então, eu ia mudar daqui pra lá. Mudei alguns de lá, tirei outros. Fiz a minha mudança pra ver se a gente conseguia mais rapidamente atender o nosso plano de governo. Então, pra mim, era fundamental. E eu coloquei muitos agora que são servidores mesmo, tomando conta das secretarias. Então, pra mim, foi bom também. Suelen, por exemplo, é funcionário de carreira, tá cuidando da maior pasta nossa que é a educação. Então, pra mim, importante. Essas pessoas vão alterando o sistema. E quando eu coloco uma pessoa que é servidor, eu já não tô, eu tô economizando, eu já tô deixando o recurso na cidade. Porque ele só tem o acréscimo do salário. Porque ele já era um funcionário da prefeitura que eu ia pagar o salário dele, agora ele só tem o acréscimo da... Ah, e pronto. Não tem mais. É só aquilo. Alguns que estiveram com você hoje estão apanhando outros candidatos. Faz parte da política. Faz parte da política. Espero que consiga aí realmente o propósito, consiga ir pra cima e ser amanhã um vereador, ser um político realmente que a gente se orgulhe, né? E vai ter um crescimento também. E vai crescer, né? Vai ver que a gente não é tudo aquilo e que a gente precisa organizar. Às vezes fala com o fígado e fica com o fígado e fica com o fígado e fica com o fígado e até a hora que estoura o fígado, porque não tem outro jeito. Ouviu muito em Taubaté as pessoas falando a questão das finanças. Pô, Taubaté tá sem dinheiro, tem dívida, tem que pagar. E aí você adquiriu a escola Saad e também a DPM, aquele espaço, né? Pra ser um novo SEDES. Queria que você falasse sobre essas duas situações, né? Porque tomou essa decisão em meio a essa questão, essa turbulência financeira do município. É recurso separado. Eu não posso pegar dinheiro de Fundeb, que é o governo federal que manda, e usar pra pagar dívida. Mas eu posso, eu tinha uma fila na creche enorme. Se eu compro o Saad, eu não tenho que esperar cinco anos pra construir uma escola daquele porte com a fila sempre aumentando. Eu compro, já coloco, eu dou uma diminuída e zero a fila. Depois eu vou aumentando de novo. Com a pandemia, muitos, e a escola melhorando, muitos foram pra escola pública. Muitos. Muitos foram pro sistema público de saúde. Porque eu não tenho também hospital particular lá. Então, acaba entrando. Tem os pequenos, mas não o hospital do porte de uma UPA, não existe. A gente fala do Agamute daqui a pouco, hein? Tudo bem, mas o Agamute ainda não é particular. Ela atende SUS. Vamos seguir, então, no Saad e no SEDES. Aí você tem o Saad que tinha que comprar. Porque senão, eu não ia ter tempo para construir uma escola daquele porte. Naquele local ainda menos. Mas tudo bem. Então, três orçamentos. Pegamos os orçamentos das imobiliárias. As imobiliárias passaram do orçamento. Eu dei abaixo daquele orçamento para as imobiliárias. Fizemos um orçamento também nosso. E além, comprando, quando compramos, ainda o cara, a família deixou para nós todo o equipamento que estava lá. Que não estava no preço. Deixou cadeira, mesa, quadro, enfim, tudo que estava lá para nós foi ótimo. O ADPM. Outro também recurso que vem do governo federal. E lá, estava muito barato. Porque nós pagamos perto de R$ 22,00 o metro quadrado. Em frente de duas avenidas, você não acha. Ali, um pouco mais para frente, perto do shopping, você vai pagar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Ali é a área que está... São vários condomínios, inclusive, sendo criados ali. Fiz um concurso de projetos para fazer um projeto enorme de lá. Então, para você ter uma ideia, tem túneis passando embaixo das avenidas, ligando um prédio ao outro. Para ter segurança e fazer um complexo da criança ali. Você vai alçar os dois lados da avenida. Os dois lados da avenida e também o parque que está para o lado de cá. Exato. Então, são três. São três. Vai ficar muito bacana isso. E isso muda a cara da cidade. Porque você tem um CEDES hoje, que é o CEDES 1, que está lá do outro lado da cidade, perto da Água Quente, perto do Saad. Isso. E um outro que vai ficar do outro lado. Perto do Secap. Perto do Secap, Bom Fim, Novo Horizonte, Parque Aeroporto. E que a família vai para lá e vai se esbaldar lá com tudo que tem. O importante disso. Deu para ter todo o dinheiro para construir? Não. Você sabe disso. Não é. Não está sobrando. Nós estamos assim. Hoje eu estou recebendo mais do que eu estou pagando. Eu já consigo crescer em alguma coisa e por isso que a gente está atendendo. Mas não dá para grandes evoluções. Nós temos aí viadutos novos para serem feitos, que o projeto está pronto, lá no UNA 1 para o UNA 2. Lá você tem a importância desse viaduto porque ele liga dois distritos industriais atravessando a Dutra. Sim. Então, para nós, é fundamental. Indo ali pela viaduta para a Pinda Boiagaba. Para a Pinda, quando você começa, antes de descer para o Baixada do UNA, passeia tacadão, passeia... Antes de descer, aqueles dois cucurutos fazem a ligação do UNA 1 com o UNA 2. Até porque tem uma avenida no outro lado, né? E mais, o Anel Viário, que também agora a gente tem projeto, porque não tinha projeto nenhum. E esse é um outro erro também. O político faz aquilo que ele acha que tem que fazer. Eu fui atrás de projetos. Nós precisamos ter projeto, porque se tem projeto, fica muito mais fácil de quem entra conseguir ir atrás do dinheiro e o mais rápido possível. Isso, eu fui o que mais trouxe dinheiro para o Tavoteiro. Tirando o papel e colocando o on-doc, que é a parte online da estrutura, isso mudou tudo, Reinald. Você levou tecnologia para a prefeitura. Sem dúvida, eu já economizei 500 milhões nessa tacada. É o que Pina Boiangaba vinha fazendo, né? E eu sabia que tinha que ser feito. Esse é o item 4 do inciso 5, que ela perguntou para mim lá nos debates. Lá atrás de 2020. É. Foi implantado. Foi implantado, 100%. Não tem dúvida nenhuma. Isso aí. Bom, você falou em debate e tal. Eu fico imaginando a campanha. Vai ser uma campanha em Taubaté realmente pesada, né? Pelo que a gente está acompanhando nesse momento, não vai ser fácil. Até porque há a possibilidade de padrinhos políticos desembarcados em Taubaté, né? Bolsonaro, Lula e outros nomes também, né? Como é que você vai lidar com toda essa questão aí? Tem padrinho pra caramba. Você tem algum? Espera que o Maurício venha, porque na convenção não conseguiu vir. O Ciro estava casando a filha dele, então todos foram para o casamento da filha. Justamente na minha... Na convenção. Na minha convenção. Mas o que você espera dessa campanha aí que vai ser... É pesada. Vai ser pesada. É pesada, vai ser e já está sendo pesada. Você vê, eu tinha montado o PRD que nem tempo praticamente tem de televisão. Estava tudo organizadinho, quatro anos conversando com as pessoas, fazendo com que elas ficassem perto de mim e aí de repente vai lá e puf, lá por cima e tira. Quer dizer, sem... Sem pudor nenhum, né? Tira, pega o partido. Acabou, acabou, né? Não tem discussão. É jogo jogado, eles falam. Jogo jogado. Debate é importante. O Taubaté tem emissora de televisão, tem a propaganda eleitoral, enfim, é uma campanha diferente em relação a muitas outras cidades, possibilidade de debate. Você falou que você quer ir para falar a verdade, então acho que talvez a oportunidade que você tenha, por isso que o debate vai ser bom, né? Aí vai ser... Não tenha dúvida disso. O debate para mim é fundamental. A televisão é fundamental. Ninguém vai me defender como eu, porque eu tenho todos os números na frente. Então, também não venha... Eles podem até se conversarem dizendo que eu deixei dívida. Eu não fiz nenhuma dívida, Renan. Eu não fiz nem a dívida do meu salário, eu não fiz nem a dívida do meu carro. Porque o carro que eu utilizo desde o primeiro dia é carro da minha família. Não é um carro da prefeitura. Eu não sou aquele político que chega no mercado com quatro homens gigantes na frente e atrás para ficar olhando. Não. Eu chego sozinho. Eu tenho um caso bem interessante. Eu estava lá em casa no domingo. O Halston Naves... Sim, conheço. Você conhece? Ele me ligou e falou assim, o padre da Água Quente está querendo falar com você. Eu falei, é lógico, pode marcar, Halston. Ah, ele quer que você vá lá hoje, às quatro horas. Eu falei, meu Deus do céu, às quatro horas da tarde, não... Tá bom. Peguei meu carro. O padre pediu, né? Fui lá, ué. Eu vi o que é. Quando eu encosto o carro assim... Cadê Halston? Não estava lá. Quando eu desço, o padre falou, ô, que bom que você veio para a procissão. Saiu lá, Reinaldo. Eu na procissão. A voz de seis divina. Foi na procissão. Pela Água Quente inteira, cara. Sim, não tem bar, não tem nada. É lógico que lá não tem mais nada também. Está espetacular. Só família mesmo. Mas é uma coisa que, você entendeu? Em qualquer lugar, seja na Água Quente, seja em qualquer lugar, ele sempre andava com quatro, quatro e mais o motorista. Quer dizer, nove pessoas. Você pensando em três mil reais por mês, no mínimo, né? Porque tem perigosidade, etc, etc. Você imagina quantos? Quantos reais não era mês a mês aquilo? Nem isso não dou. Todas as vezes que eu fui para Brasília, todas as vezes que eu fui para São Paulo, seja lá, até para Foz do Iguaçu para ver como é que era a empresa que ia pegar a rodoviária nova, porque eu fui lá ver como é que era o serviço do cara, fui com o meu recurso, fui com o meu carro. Não deixei gastos ou dívida para a prefeitura, porque não é hora de você fazer um negócio desse, era hora de conter tudo e conter primeiro na carne, para depois você dar exemplo para os outros. E assim a gente foi. Segundo turno, você já pensa em alguma coisa? Ou quer ganhar no primeiro turno, quer dizer... Eu estava perguntando aqui para os candidatos, né? Quer ser apoiado ou quer apoiar no segundo turno, né? Então todo mundo quer ser apoiado, quer dizer, então vai todo mundo para o segundo turno. Você já está pensando em alguma coisa ou não? Eu falei em off para você aí, que você viu, né? Eu espero ganhar já no primeiro turno e acabar com isso daí de uma vez por todas e encerre esse expediente. Não tenho dúvida nenhuma. Mas eu estou nessa fase. Nós temos agora o registro da candidatura e depois assim a gente trabalhar isso como candidato mesmo. Mas faz parte do expediente, né? Cada um tem um propósito e o meu propósito é esse, né? Estou indo para assim. Ah, mas está impossível isso, Saldo. Você está de sacanagem o que você está pensando isso. Bom, cada um tem a sua expectativa. A minha é essa, ponto final. A gente está indo para o reta final da nossa entrevista. Eu até vou manter o mesmo tempo, né? Que todos os demais tiveram aqui com a gente. Alguns até pedindo para ser um pouco mais rápido por compromisso e tal. Mas a gente mantém mais ou menos o mesmo tempo. Você falou que 91% daquilo que você colocou como proposta no plano de governo você conseguiu executar, né? Queria que você citasse pelo menos uma coisa que realmente impactou, né? Que todo mundo, de repente, ah, viu, isso aí é mão do salde. E dois assuntos que eu me lembro lá atrás, Saldo. Eu acho que até entrevistei você sobre isso. De duas obras que marcariam muito a sua gestão. Seria a nova sede da prefeitura e a ponte estalhada da Via Dutra indo ali para o Petroval. Que não deu para fazer, evidentemente. Mas uma marca que você, pelo menos até esse momento, está deixando aí para a população. Bom, eu vou por esses dois pontos e depois pelo papel também. Prefeitura nova e a ponte. É, a ponte está no projeto da nova Dutra, dá uma ponte para nós. Num lugar onde eu queria. Tá. Só que não dá para você exigir que seja estalhada. Estalhada. Então, acabou. Quer dizer, é... É... Como é que é? É cavalo dado no seu olhos dentes? Isso. Então, está aí. Vai dar a ponte para mim? Então, viaduto lá cruzando a Dutra, está ótimo. Para mim, já está resolvido. Não tem mais que pensar. Os sonhos vêm quando você não sabe o tamanho da encrenca que cada dia a gente vai absorvendo. Mas, tudo bem. Então, isso é um. Né? É... O segundo ponto, mandar ir para a prefeitura lá ou fazer um prédio da prefeitura, tem dinheiro sobrando? Não. Não tem. Se eu não tenho dinheiro sobrando, eu vou fazer aquilo que me cabe. Fomos para o centro, lá no prédio que a gente já tem do Tesourinho, está muito bem. A população está gostando porque agora é na passagem dele, muito fácil o acesso. Estão concentradas. A gente deve ir para mais dois pontos no centro ainda, para levar mais prefeitura para o centro da cidade. dando, assim, vida, economia nova para a cidade, porque, no mínimo, são quatrocentos, seiscentos funcionários andando pelo centro, comendo, estacionamento, comprando uma roupa, comprando uma... se alimentando, comprando qualquer coisa ali que seja importante também para a economia digital batalha. Então, para mim, foi fundamental isso, né? E o terceiro ponto é a transparência. Porque não adianta você trabalhar com a verdade sem ter transparência. Então, a transparência é importante. E a transparência vem através do digital. Porque o digital ninguém apaga mais. Está certo? Você apaga papel, você põe naquele negócio e destrói. Destrói. Agora, online não. Online sempre tem alguém que tem um software que vai buscar aquilo que você apagou. Então, ele vai achar. E aí, nós não apagamos isso. E nós temos... Hoje, eu tenho bastante relato o seguinte. Por exemplo, a pessoa pediu uma lombada em tal lugar. Ela faz o requerimento online mesmo, pelo celular e... E, às vezes, vai para um setor e o setor diz assim, concluído. Mas você vai no local, não está concluído. Antes, e ela tem prazo para dizer. Agora, antes, você não tinha. Você rasgava o papel e aí? Mas cadê o pedido? Você está dizendo que pediu, mas cadê o pedido? Não tem. Agora não. Agora está online. Agora está no sistema. Ele tem que fazer. E aí, a gente consegue ir no servidor e falar assim, por que você colocou que estava concluído? Se não está. O que está acontecendo? Um grande ganho para a cidade, que é uma das suas marcas. Então, informatizar... Entre 90% do turismo são 50 itens. Dos 50 itens, a única coisa que eu não consegui fazer é fazer ciclovia e estrada rural. Eu não tinha dinheiro nem para arrumar a estrada rural, quanto mais fazer ciclovia. Então, coisas que a gente... Eu me deparei com o dia a dia e, Reinaldo, não dá. Tem coisa que você não consegue. Reinaldo, a população entende isso. Quer ver? Eu vou explicar para você. Você está cheio de dívida. Uma família com quatro pessoas, três pessoas, três crianças. A criança pede para você ou comprar um lanche, ou comprar um tênis, ou até ir no parquinho lá em Tremember. Você vai falar o que se você está cheio de dívida? É não. Você não consegue atender todos. Agora, com o choro de quem é um pai que gostaria de atender. Eu recebi 300 mil filhos adotivos. Cada um pedindo uma coisa. E você endividado, chorando, porque você não conseguia atender tudo aquilo que eles precisavam. E aí você fica naquela angústia e naquela vontade e você não tem. Está atado. Você não tem condição de fazê-lo. Esse mesmo sentimento que essa pessoa, essa família, esse pai sente dentro da casa é o que eu senti nesses tempos que eu passei para cá. Agora, 2025 e em diante, eu estou deixando uma prefeitura muito, mas muito melhor do que eu recebi. E aí vai ser muito, mas muito mais fácil tocar essa prefeitura. E é isso que eu quero mostrar, da gente fazer muito mais por aquilo que realmente eu ajudei. Eu vou falar eu ajudei porque muita gente trabalhou nisso, servidores muito dedicados. Os meus secretários, meus secretários, todos trabalharam muito para realmente a gente deixar uma cidade melhor no futuro para esses jovens. E sem dívida, sem organizada. Tudo certinho, tudo parcelado. Então, eu espero que realmente a população consiga entender isso e enxergar. Que foi muito difícil. Saúde, eu agradeço muito a tua presença aqui com a gente. E, inclusive, esclarecendo, né? Tirando muitas dúvidas e tal. Foi legal esse bate-papo. Uma boa sorte aí na campanha. Com certeza, você é uma campanha bem disputada em Taubaté. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Eu acho que a gente traz uma verdade que, às vezes, ela é confundida em um monte de inverdades, né? De fakes que estão rodando, que estavam rodando por aí. Só peço para vocês escutem. Abram a mente, abram o coração para escutar e ver realmente aquilo que a gente fez. Porque a gente tem que trabalhar com a verdade. Pode até não votar, mas a verdade, ele não pode dizer que eu não fiz. Saúde, obrigado mais uma vez por ter vindo. José Saúde, prefeito de Taubaté, candidato à reeleição nessas eleições de 2024. Ele é do PP, o Progressistas. Agradeço você que nos acompanhou mais uma vez. Assim, nós fechamos a série com os candidatos em Taubaté. Todos os seis candidatos foram convidados. Dos seis, cinco aceitaram o nosso convite. e estiveram aqui frente a frente para conversar um pouquinho mais sobre a cidade e o futuro de Taubaté. Nos acompanhe também nas redes sociais. E aproveite, pegue o link dessa entrevista no YouTube e compartilhe com todo mundo aí da sua cidade. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho